Por pessoas é possível lembrar Antes mesmo de nascer Pra sair desse lugar Nós teremos que fazer Um plano de fuga Na mente se informar Vamos executar Para sobreviver Descoberto o traidor É o que podem ver Mas não viram quanto eu lutei pra se proteger Nem mesmo viram a dor que eu passei De educar da pessoa da minha família morrer Sem nada poder fazer Não dá tempo, vamos correr Então é hora, tente nos pegar O plano é formado Porque nós não vamos mais viver como um gato É uma aliança antiga Que hoje será quebrada E a nossa terra prometida Um dia sendo alcançada Junto com minha família sobreviver Malotar como parceira eu jamais serei Alguém que eu amo morrer nunca mais ferei É o que vai?